E morria muita criança antigamente, né? Era duas, três, quatro, cinco por dia. Quando a mãe perde um filho recém-nascido, batizada, a mãe fica chorando, né? O significado é a criança falar, não chora não que eu vou pro céu. Hoje em dia não morre mais criança igual era. Antigamente era muito, muito anjinho. Não chora não que eu vou pro céu, não chora não que eu vou pro céu, não chora não que eu vou pro céu. Não chora não que eu vou pro céu, não chora não que eu vou pro céu, não chora não que eu vou pro céu. Não chora mais que eu vou pro céu O que eu vou pro céu O que eu vou pro céu É o repique dobro Que é o Nossa Senhora das Dores É uma mistura Do repique festivo Nos pequenos Com o dobro no grande Então quando os pequenos Estão repicando Você dá uma badalada Depois dá a segunda badalada E depois você vai dar Sete badaladas seguidas Esse é o repique dobro de Nossa Senhora das Dores As sete dores de Nossa Senhora Saiu lá da igreja do Bonfim Ela passou pelo carma Acabou de tocar no Bonfim Você fica ligado Saiu do Bonfim O repique dobro Aí ela vem O sino aqui para Porque embaixo O coral e a banda Vão cantar O sino lá da igreja do Amparo Na hora que eu começo aqui de novo Ele já fica atento Acabou de cantar o moteto E aí vem as imagens A procissão continua E o cara que vai na frente Que carrega a cruz Quando ele é inteligente Ele sabe até o momento Que ele para para a procissão não quebrar Parou o sino lá do Amparo Ele para Aí o nó começou a tocar de novo Ele começa a andar Existe esse controle E o sino faz também Durante a quaresma Cada irmandade no seu dia tradicional Em São João del Rei Vai fazer as vias sacras internas Na hora que começa a vias sacra O sineiro está acompanhando Com a caixa de som Para cada estação que passa Ele vai dobrando Um dobre simples no sino Não tenho aproveitado Os frutos dos sacramentos Que manaram De vosso divino lado Mas agora Senhor Venho a vós Como ovelha perdida Que busca o pastor Porque antigamente As pessoas Nem todo mundo Podia vir na missa Às vezes Eu estou dentro da minha casa E eu sei o que está acontecendo Dentro da igreja Eu sei em que parte Que está na missa Para cada Uma pancada Que o sino bateu Ele está rezando junto Com a vias sacra Que está acontecendo Na irmandade dele Com a vias sacra Acre Um grande sírio que nós vimos em Ouro Preto, que é uma maravilha, que é o da Matriz do Pilar, o sírio dos passos, né? Isso é uma loucura, né? Então, lá, os passos, portanto, quando tem aquelas grandes cerimões da Semana Santa, né? Que faz uma caminhada com uma imagem muito bonita, chama-se Os Passos, vem pela Rua do Pilar, então você ouve o sírio dos passos longe, você fica encabulado de ver, um verdadeiro som, uma coisa formidável. E aí Aí vai dando aquelas compassadas, entendeu? E de lá está bem compassada, bem compassada. Tem uma fase que é a fase da turma, essa é a fase de ouro do sino, quando você domina a torre. Você vai reinar uns 5, 6 anos plenamente, né? Depois daquilo, cada um vai saindo e quando a turma sai e sobe a nova geração, você é um elemento estranho. A torre tem uma certa linguagem, uma certa cumplicidade das coisas que ocorrem lá. Quando você é um elemento estranho para a geração que subiu, está na hora de você buscar o seu tiro. A torre não é mais o lugar agradável que ela era para você. O combate, isso aí foi inventado pelos cineiros, né? O combate é na festa de paz, no quarto do mundo da quaresma. Então fica o sino do Carmo, o sino do Santíssimo Sacramento, que é o que manda em todos os outros, e o sino de São Francisco. E aquilo vai tocando, com o passado. Tão, tão, e o outro. Tão, tão. Vergonha? Não vai passar vergonha não, né? Não! Não! Então esse combate, justamente, se dobrando, não existe repique. E ali vai tendo um combate que revira mais, que sempre fica mais tempo girando, né? Os dois palhaços aqui parados, aqui o sino rodando. Os cineiros, a turma, os companheiros, vão questionar com outro cineiro de outra torre, aquilo lá, e entra aquele, aquela, 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 que validade, né? Não, mas é o gráfico, feio. Tá tarde, feio? Tá tarde, feio? Não, não, não. Não precisa ir lá, quem sabe lá, tá? Vamos, 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 agora eu te falo uma coisa aqui. Vamos trocar seis horas. Vamos trocar seis horas. Eu não tenho seis horas, amanhã. Vamos trocar amanhã, meio de quinze. Se aqui tiver seis, lá pode ter mil. Antigamente eles falavam que ficava o dia inteiro, mas era assim, um espaço enorme, de um toque para o outro. Hoje não, hoje reduziu bem, hoje tem que fazer tudo em trinta minutos. Onde esses dois sinos se cruzam, como diz o outro, que é os passos da matriz e esse aqui. É uma coisa linda. Coisa mais linda do mundo. E chega num ponto em que o sino vai mesmo, ele roda com a violência danada. Mas o sino dos passos sempre ele, né? Se era mais leve, então era mais rápido, né? Então a gente postava, ah, vamos postar uma caixa de cerveja, hein? Aí o sino de lá ganhava, aí a turma tinha que juntar a direita da caixa de cerveja. E era essa disputa, para poder ganhar, claro, o nosso rodou mais. Sem prêmio assim não tinha, não. Cada um achava que tinha ganho, porque não tem como medir. Então sempre existia essa mera tradição entre as três igrejas e o combate de todos os passos. Esse nível de competição também, que existe no tocar de sino em São João del Rey, também é o estupim, um desafio que esses meninos têm. Diversos desafios. Para catar é um desafio, para a dupla de dobrar é um desafio. Próprio do esporte, né? Como é o futebol, só que aqui em São João tem sino. É na quinta-feira santa, no Glória, na missa do Lava Pés. Repica o sino só até na hora do Glória. Então a pessoa já deixou uma matraca preparada no altar. Tocou o sino, aí o sino é calado. Eu diria que até o silêncio do sino fala. Pode acontecer o que acontecer, que tudo é silêncio. Não tem jeito. Cala exatamente para depois, com a vigília da Páscoa, ele tocar de maneira bastante festiva. Anunciando a ressurreição de um sr. Jesus Cristo. E hoje, princípio e fim, alfa e ômega. Tem uma zoeirada danada na hora da... Vamos ver, aleluia. E hoje, princípio e fim, alfa e ômega. E hoje, princípio e fim, alfa e ômega. Eu me lembro muitas vezes de eu repicando, assim, às 18 horas e rezando a oração do anjo. Fala sobre anunciação. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem entre as mãos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Existe hoje um costume que eu acho, assim, terrível, de se colocar um alto-falante na torre e ficar reproduzindo o som de sino. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Na catedral metropolitana, eles colocam uma fita com toque de sino, ao invés de tocar o sino. Então, usam o CD com a gravação de um toque de sino. E a gente tem umas gravações até muito bonitas. O anúncio de morte, a gente, assim, coloca o carrião mais fúnebre, joga o som para as cornetas, e depois pega o microfone e eu anuncio. Qualquer um coloca um CD e passa aquela informação naquele momento, está na hora da missa, etc, etc. Mas não é qualquer um que toca bem um sino. Já dois sinos da catedral estão rachados e não têm condições de tocar. O sino, ele trincou ou rachou ou quebrou, ele acabou. Você foi lá nas igrejas e tudo, a maioria dos sinos está bambu ou está quebrado. Tem sino ali, por exemplo, do Sr. Francisco de Paulo, o sino lá no dobro. A da matriz aqui está bambu. O sino do Santíssimo, o sino do Santíssimo, é aquele que está quebrado. O sino lá da matriz estava sem um barato. O trincado desse sino, de ação, de muito tempo. Está rachando a bacinha. Agora, há uma coisa interessante. Por que os sinos se racham? É claro, em tempéries, é climático, é problema de raios, intensidade de faíscas, tudo isso influencia. Mas principalmente porque não são tocados. É que às vezes se gasta milhões para fazer uma restauração de igreja e deixa o sino do jeito que está. Porque não adianta a gente ter o sineiro e não ter sino para tocar também, né? E como é que você vai conservar a história dos toques, sem o sino tocar? Cada sino tem a sua cor, tem a sua personalidade, né? Seus harmônicos. Essa combinação desses harmônicos é que, para mim, é a musicalidade. O processo é milenar, né? É um processo muito antigo. A forma, ela não permite ser fundida fora do buraco. Para endurecer isso, você tem que jogar a terra. Camadas de 20 centímetros compactando. A forma, ela é larga embaixo e vai estreitando em cima. Então, jogando a terra, a terra já está fazendo peso para ela não levantar. Porque se ela levantar, o material vaza para o baixo, você perde. Forma com sinituds. Após o compactado até o pescoço, né? Até o pescoço da forma, a gente pega e faz o canal. Porque ele precisa estar seco e aquecido. Na hora que o bronze sai em alta caloria, para o lado das formas. A gente pega e aquecido. 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 Nós usamos 20 e 80, 80 de cobre e 20 de estanho, é a liga do sino hoje, aqui no Brasil. Porque ali o fundidor chamava todos aqueles e pedia, pedia uma ajuda divina. Ninguém se acidentasse, que a fusão corresse bem, porque senão o prejuízo é muito. Porque se você perder um sino de 10 mil quilos, é um prejuízo terrível. E daí por diante, eu só ia abrindo a porta, é questão de um minuto e meio, quanto muito, dependendo do número de forma, não chega a dois minutos. Está tudo fundido, o trabalho de um mês, se fundiu ou perdeu. Aquela larva correndo, e a gente ali em cima, acudindo um sino, acudindo outro, e o outro e o fogo, e bota a mecha, né, para poder chamar o gás mais rápido. Está fundindo essa forma, o gás quer sair, você pega, acende no próprio material que é fogo, né, você acende uma mecha ali, uma tocha, acende e põe em cima da forma, para ajudar a puxar rápido o gás. Quanto mais rápido o gás sair, mais rápido o bronze vai dentro. Com a força que ele vai dentro da forma, ele sobe e enche ela até o gargalo em cima. Pena que o nosso sino bronze, da matriz, né, está rachado, né. Tem um brasão com a inscrição e com as letras folheadas a ouro, muito bonito, e do outro lado tem o símbolo da Irmandade Santíssima, que é uma custódia, né. Uma vez que se refundir aquele sino, você vai perder essa peça original, né. Esses sinos que estão rachados não podem ser substituídos. Talvez fazer outro no mesmo balde. Então não tem cabimento você refundir sinos muito antigos. É preferível você fazer a réplica do sino e levar esse sino para um museu. Tira a cópia de tudo que ele tem de importante. de espessura, diâmetro, todas essas coisas, para a gente saber qual foi a nota dele. E aí vai fazer uma outra forma. Aquilo que tirou de desenho, né, cópia, passa-se para uma outra forma. Idêntica. E infunde. O sino é assim, a gente infunde ele. Espera 24 horas, tira ele de dentro do chão. Aí já está frio. O sino é assim, a gente infunde ele. Está vendo esse branco, menino? Esse branco é o leite. Com a cinta, ó. É o isolante. E dentro a gente não passa lixo, não. É só uma esposa de aço. Aquilo é crosta de fusão. Aquilo o fundidor não tira, porque aquilo é a vida do sino. Quem vai tirar aquilo ali é o badalo. Você limpa ele, ou lavando, ou esmerilhando e tal, nas partes que se deve, né. E tudo tem os lugares. Eu peço do sino, ora com a madeirinha, ora com o martelinho, mas aqui na oficina. Quando ele vai, a gente já tem certeza que não vai passar vergonha. Por ele ter ficado mais de 200 anos sem nenhum reparo, sem nenhum tipo de manutenção, o cabeçote acabou apodrecendo e o sino teve que ficar parado por isso, por mais de 4 anos. Agora tem que balançar aí. Prato. Agora sim, velho. A gente se sente um pouco orgulhoso de ter um sino unido, assim, né. Ainda mais agora, que ele acabou de ser reformado. O sino é batizado, cada sino tem um nome. Cada sino tem um nome. É, são batizados. Se ele tem voz, ele é mesmo participante da liturgia. Eu acho que é uma coisa muito importante, uma tradição, assim, muito interessante. Para nós jovens chama atenção batizar um sino, né. Os sacerdotes lavam o sino bem. Depois fazem quatro cruzinhas na parte externa do sino e oito na parte interna. O sino da Igreja de São Francisco, que ele foi benzido no dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião. Então o nome dele é Sebastião, o nome do sino. Aí o bispo, o arcibispo, vai e desmancha as cruzinhas, molha o dedo no óleo, passa nas cruzinhas. Esse sino está sendo consagrado ao profeta Elias do Carmelo. Então o nome dele serão Elias. O grande é Domingos de Gusmão. A homenagem é São Domingos de Gusmão. Elias, que a tua voz te ame a todos a oração ou da cruz. Elias, que a tua voz te ame nas tempestades ou nas calamidades. O sino pequeno é Benedito. Elias, que a tua voz te ame pelos moribundos e faz. Depois faz as cruzes internas. E eles vão rezando salmos. Todas as pessoas que estão assistindo vão rezando salmos. Cada sino tinha um padrinho. Muitos padrinhos, né. Você é o possível doador, né. O grande é João Glória e o pequeno é Tereza. E aí, depois da bênção do sino, vão chamando os padrinhos para poder tocar. Das primeiras badaladas no sino, a comunidade toda bate-palma. Rip Cassino do Bé. Agora que tem essa mulher tocando. No meu tempo era só lá. Uai, Marinha, eu sei que tá batendo. Eu falei, até não tô nem orar, até ensarar. Dizem que no tempo antigo tinha. Tinha essa mulher. Mulher ia na torre e ficava. Por exemplo, toquei sim durante 20 anos. E uma amiga minha, já falecida, a Luzia. Na época, Padre Flávio só achava melhor os meninos tocarem. Menina não pode tocar. Não pode tocar, não. É lei. É lei, não. É lei, sua. Você e sua mãe, muito engraçadinhas. Vocês ficam moçando gracinha lá. Que, ó, diz que se mulher tocar o sino, o sino vai rachar, hein. O filho de cabelo dessa, o barraço do sino arrebentava assim. Aí eu fiquei meio temorosa. Aí com pouco tempo, o negócio lá vai e quer. Falei, ai mãe, e não é que é porque nós subimos, não foi, mãe? Então, assim, todos os dias, são meio-dia e às seis horas da tarde. Ao meio-dia significa o horário da Santa Ceia e às seis horas é o horário dos anjos. Aqui em Diamantina sempre correu com mulher que toca o sino em casa. Eles falam pra gente é que se você é uma cineira, mulher, que você não é bem sucedida em casa, em relação aos seus pais, que você não tem um namorado fiel, aí se você tá noiva, se você vai terminar o noivado próximo. Eles ficam filmados, falam que não é esse vídeo de mulher, não. Esse é o homem que tem que tocar o sino. Já achava ruim, achava bom. Ela não aguenta, não. Ah, meu filho, não, nós somos as mulheres, eu tô tomando direito dos homens agora também. Uai. Não, não faz bobiar, não. A gente nem passava um creme na mulher, nem nada, porque às vezes, quando a gente tocava de muito tempo, ficava com a mão toda vermelha, né? Dava até calo. E eu não preocupava com isso, não. O que é o menor que tem que ter é esse daqui, né? Os lados de baixo são muito pesados. Do pisar, enorme, muito peso. Então não dá pra gente dar uma dobrada nele, né? O ritmo sai igual, a sonoridade sai igual, mas o volume nunca sai igual. A gente não tem força nos braços pra aguentar ficar tocando. O braço da gente cansa. Eu não me sinto mais importante. Principalmente quando tem algum homem olhando. É lógico, porque tem toda aquela simbologia, todos aqueles mitos, aquela indiferença, até mesmo o racismo contra a gente. E às vezes, sei lá, pode se sentir mais importante. Eu não me sinto mais importante. Depois daquela do jornal, eu me sentia assim, uma mulher estorca. O centurião da guarda romana de Diamantina, ele era um negro. Geralmente, nós são pessoas de cor, que saem na guarda romana. E a guarda romana pertence à ordem terceira de Nossa Senhora do Carmo. Agora, a ordem terceira de Nossa Senhora do Carmo é a ordem dos brancos ricos. Uma das regras dessa irmandade é que não poderia entrar naquela irmandade Mouros, judeus, africanos e descendentes, porque eram considerados raças infectas. E aconteceu de falecer o chefe da guarda romana aqui. Então imagina só, quando morreu o centurião da guarda romana... O sacristão subiu na torre da igreja e deu o dobro para o chefe da guarda romana que tinha a ver falecendo. Algumas irmãs subiram com balde, com bacias de água, lavaram o sino... Porque tocou para esse guarda que havia falecido. Porque o sino tocou para o negro. Alguns toques são canônicos, né? Claro que a igreja católica se apropria de uma forma assim muito inteira dessa linguagem. Mas a gente não pode negar também que esses empregados dessas igrejas muitas vezes eram negros e mulatos. Qual era a linguagem que eles tinham? Era a linguagem dos terreiros, a linguagem afro-brasileira. Então o que vai acontecer? Eles vão fazer um sincretismo. Você vê que uma das formas tradicionais da comunicação na África são os tambores e também o agogô. O agogô é o gã, que é o sino. Muitos antigos falam que o temcão festivo foi tirado da capoeira. As células rítmicas são muito parecidas. Eles lembram um bocado mesmo. Pim-pão, tic-pão, 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 né? Mas eu pude ver assim em toda a parte do mundo, no Japão, na Índia, onde a igreja católica está presente, mas não com essa forma tão incisiva. Então eu acho que o sino ele ultrapassa esses limites impostos pela igreja católica apostólica. A parede tem um som de sino aí, que eu estou tocando o Zé Pereira aí. Os sino têm um monte de samba no meio. A pessoa percebe que está tendo uma coisa além. Olha, eu toco repique, eu toco tarol, tamborinha. Tem uns tamborinha que estão lá fazendo aquele repiquezinho dele. E muitas vezes, meu pai, muitas vezes fala aquele que sabe mexer com a bateria sabe também conciliar com o sino. O sino ensina o indivíduo da bateria. Porque o sino também é uma bateria, o sino também é um conjunto. Tu está, assim, conjugado uma coisa com a outra. Tem uma ginga também, né? Pegar uma ginga do... Ficar, você ficar à vontade no sino, né? Você se sentir bem tocando o sino, né? É quase, é um balé. É, porque a gente, automaticamente o corpo vai junto ali, né? Especialmente eu já toquei. O Papa que morreu. Ah, sua irmã, o Papa morreu. Vamos tocar o sino agora. Doze Ave Maria. O bispo, o Papa. Doze Ave Maria. Eu toquei Doze Ave Maria. O sino tocou desde quatro e meia até quase nove horas, né? Aqui na catedral. Porque tem quatro irmandades e cada um tem que tocar quatorze vezes, né? Ele toca o sino. Então acabou uma irmandade. Pegou o sino da outra irmandade. Foram os outros que tocaram todas as igrejas, né? Todas as igrejas de Mariana tocam os sinos fúnebres durante o tempo que o Papa ainda está em câmara ordente ou sobre a terra. Mariana está conservando uma, as constituições, né? Primeiras, né? Dos principais da Bahia de 1707. Olha que maravilha. Hoje, tocando o sinal de finados para o Papa, ela está conservando essas constituições. São doze badaladas e doze sinais fúnebres cada vez se toca em sequência. É uma discrepânciazinha porque você sabe não houve tempo de treinar todo mundo que é Papa não morre todo dia, né? Todas as igrejas tocam o seu sino, cada um do jeito, mas sempre mostrando que é um sinal de morte daquela pessoa que nós estamos religiando, a morte dele, Santo Pai. Interessante é que Dom Pedro II, quando vinha Ouro Preto, gostava que se batesse o sino, o sininho da capela lá, Nossa Senhora, a Divina Princesa. Quando o Imperador chegou em São Paulo do Rei, os sinos tocaram. Quando o Tancredo foi eleito, é evidente, o cara são joanense. Ouro Preto tem um sino muito famoso de 1750, o sino Legueiro do Padre Faria. Quando o Tiradeiro enfocar no Rio de Janeiro, aquele sino é que anunciou a morte dele aqui. Sem saber quem tocou deste ser, ou a coisa que ninguém sabe até hoje. Aquele sino que foi para Brasília, ele tocou na inauguração. foi um sininho de outro preto que já morreu, um sininho da formidária. Amador. Ele era um sininho de mão cheia, viu? Parecia que era alma dele que tocava o sino. Quando ele chegou, ele contando aquela solenidade tão linda. Aí o Amador estava lá só aguardando. Aí quando deu a 10 horas da noite que ele pegou, que caiu no sino na inauguração de Brasília, ele dobrou o sino, aquela luz toda acendeu. foi também para ser tocado lá na posta Tancredo Neves. Quando ele ia tocar a liberdade foi com Tancredo Neves, ele foi de novo. Mas Tancredo Neves morreu, né? Voltou no mundo. Então, o sino nosso é um sino de liberdade, de amor. Tocou sim esse sino no dia que nós chegamos com as imagens que foram roubadas aqui. O sino foi todo repicado quando nós retornamos com as imagens de Lafayette. Todo repicado, dobrado, o arro cheio de gente, acegando para as imagens todas. Aqui no Brasil, o único lugar que tem um sino de madeira é São Bartolomeu. Eu não sei afirmar se ele foi construído aqui. Isso não é no meu século. Diz essa história que eu conto aos meus avós que o sino de bronze tocava para as festas e para as missas. E o de madeira tocava para a arte de falecimento. Já para compor a torre, e nessa tradição de São Bartolomeu. Ali em cima, eu sei que muita gente está ouvindo o som, mas ninguém está me vendo. Geralmente, o cineiro não aparece. O cineiro fica escondido ali em cima mesmo. Mas eu gosto de subir uns dois ou três minutos antes. Eu fico olhando a paisagem. Ali é bom, dá uma paz de espírito de boa. A senhora é morta, a senhora é morta, a senhora é morta no caixão. Tal bem, tal, 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 Se uma novena vai começar, um dia antes, nove horas da noite, se toca o sino anunciando novena que vai começar no outro dia. No dia seguinte, a partir das seis horas da manhã, é feito, novamente, como ele inicia. Então, de hora em hora, há o Repicione é morto. É um toque especial que todo mundo sabe. Esse eu acho que ele é... é só que isso não dói. Há mais de 250 anos, nós celebramos a festa da Nossa Senhora da Boa Morte. É o trânsito de Nossa Senhora dia 15, é a Assunção. No dia 14, o dia inteiro, de hora em hora, esse é um toque. Música 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 Eu ouvi dizer que o Cineiro tirou isso de um antífona da novela. A música. Ele ouviu aquilo e ele tirou o som e transferiu para o Cine. Padre José Mário Xavier, quando escreveu A Novena da Boa Morte, ele escreveu em 1855. Ele escreveu uma chamada Abertura para o Dia 14. Essa abertura ao motivo do toque de sinos. Música A turma hoje corre com o repique da Senhora Mota. E ela não pode ser corrida, E tem que ser baixinho. Tum, tem, tom. Tum, tem, tom. Tum, tem, tom. Tum, tem, tom. Quanto mais baixinho, mais ela fica mais linda ainda. Música Quem está marcando o repique é os sinos grandes. E a variação, o acompanhamento está sendo feito no sino pequeno e no sino médio. E por isso A Senhora Mota é um repique tão bonito. Porque o som do pequeno e do médio, como eles são mais agudos, eles aparecem mais. Os floreios de variação rítmica. É bonito. O mais bonito que eu acho deles é A Senhora é Morta. Talvez é o mais musical de todos os repiques. Esse toque de A Senhora é Morta é um toque que nobrece a gente. É um toque, assim, de recolhimento. Melindrosa, uma coisa melodiosa. É uma coisa que faz nós mesmos parar e pensar. É uma coisa que toca no fim do nosso coração. não estou menosprezando outras cidades, mas é completamente diferente. Até hoje, o nosso aqui é mais bonito, né? Cada cidade tem seu sotaque. Por exemplo, o repique que há em São João del Rey, o repique que há em Mariana, talvez não é o mesmo repique que há em Ouro Preto, pela forma do tocador. como eram escravos, ex-escravos. Essa tradição vem de etnias diferentes, são linguagens diferentes, são sotaques diferentes. É uma conversa de cinema que eles estão fazendo. Chama isso aqui e os outros respondem. Então, o pequenininho está lá chamando alguma coisa e o médio está lá perguntando o que é. E o grande está lá respondendo a resposta do médio. O sininho tem uma intuição mesmo. A gente fala com o sininho, o sininho fala com a gente. Eu acho que a mente passa a ficar com Deus. Acho não. No momento a gente fica com Deus. Quando a gente estiver vivo e tiver vontade, eu não pede mas tudo fica gravado. Nossa senhora, é importante demais. O sininho não pode parar de bater não, de jeito nenhum. E que a gente pode e deve conservar isso porque é coisa bela a expressão do som. acho que toda pessoa devia ter um sino em casa porque a hora que toca acorda. É bom para acordar. Lá nas Minas Gerais você tem a alma do sino. Tão pouca gente sabe fazer isso que eu acho que aqueles que sabem eles se sentem muito bem como cineiros. você está dormindo num lugar mas num lugar assim do interior muito calmo pacato de repente de manhã assim bem cedinho de madrugadinha você acorda você ouve o sino para você ver o que acontece com você você até chora é uma coisa que mexe com o fígado que funciona na vida na nossa máquina que é a nossa natureza nosso físico e o sino mexe com o ouvido mexe com o ouvido mexe com a mente mexeu com a mente mexeu com tudo o ser humano no mesmo tempo que dá emoção dá uma coisa tão engraçada eu acredito que aí é por Deus é um poder eu não sei por que não desde quando nasceu eu gosto sim ele tem um som bonito o corpo dele é bonito a bacia o papo foi repique tem um gancho que você amassa um badalho puxa a corda assim e começa a bater aí depois é dobrar com repique ele sai assim eles colocam aí depois eles começam a dobrar dobrar e vai puxando vai puxando em cima tem a descair eu fui lá e vim aí eu peguei um jeito eu fui lá e vim eu fui lá e vim eu fui lá e vim oi tchau Amém. 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 Os diretores Jason Barroso e Rodolfo Magalhães construíram um compêndio de informações dada pelos próprios sineiros, padres, moradores das cidades e pessoas que constroem sinos. Tudo isso para registrar a importância da manutenção das tradições. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia mais uma vez e até semana que vem. Tchau.